Mas esse governo atual também já encorreu em desinformação, em ataques. E não vou entrar aqui em detalhes, mas podemos lembrar os episódios que aconteceram semana passada, inclusive envolvendo falas do presidente da República, inclusive envolvendo também, no caso, a minha pessoa. Igualmente, falas do secretário de comunicação do governo. Não vou entrar aqui nas minúcias porque não é esse o caso. Mas apenas lembrar que qualquer autoridade está sujeita a cometer esses erros. Daí porque colocar no governo executivo um poder de supervisão sobre as redes, como se fosse uma espécie de mandato em branco, é algo muito arriscado. Então esse projeto tem que ser debatido e tem que ser melhorado muito. Se nós formos realmente fazer uma regulação para reduzir os riscos que as redes sociais oferecem, nós nunca podemos esquecer as virtudes que elas apresentam. E jamais poder admitir que essa regulação seja utilizada por uma espécie de censura política. Obrigado. 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 Obrigado.